A Secretaria da Saúde lançou um novo plano de atuação, nomeado Estratégias de Enfrentamento ao Aedes aegypti e as doenças por ele provocadas. As medidas compreendem todas as regiões gaúchas e visam combater o avanço da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Conforme o painel de casos de dengue no Rio Grande do Sul, já foram notificados até o dia 16 de janeiro 146 casos, sendo 6 confirmados, 2 deles em UTI e 20 descartados e mais de 120 em investigação. Acompanhe. Pois é justamente isso que essa reunião de hoje, onde estão presentes os municípios e os técnicos também, as nossas coordenadorias regionais que nós vamos apresentar como propostas. Uma é mostrar através de um comunicado que será semanal, então os municípios e as regiões irão se ver nesse mapa e esse mapa dá já dicas do que o município tem que fazer para minimizar logradouros que tenham larvas, para tomar cuidado com todo o ambiente, mas para isso é preciso mobilizar também as pessoas. E de outro lado, hoje estamos lançando o manejo clínico, que é preparar a rede básica para toda a linha de cuidado em relação a essas pessoas que têm sintomas. Às vezes, e aí é uma questão de orientação técnica, uma boa hidratação já é o início de um atendimento. E há alguma perspectiva da vacinação, como a gente vê que já foi muito pautada? Bom, a vacinação está em pesquisa ainda, da Dengue. A FURG em Rio Grande, que é uma universidade lá na região sul, aqui o Hospital Moinhos de Ventos e outras instituições estão fazendo a pesquisa. Aliás, soubemos inclusive que eles estão captando voluntários que queiram participar do teste para ver a eficácia da vacina. Será importante, mas tem outras medidas que também resolvem, se houver essa união de comunidade, municípios, trabalhadores da área da saúde, para evitarmos esta multiplicação do Aedes nos municípios.